Quem pediu pra Deus curar? Quem pediu pra Deus renovar? Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Ele já ouviu o teu clamor E não mandou ninguém Pra lhe representar Ele mesmo veio É real sua presença Aqui neste lugar Quando ele chega A doença não aguenta Vai embora Quando ele chega A situação muda na mesma hora Quando ele chega Quando ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu pra ser renovado? Seja renovado agora Quem pediu pra ser curado? Seja curado agora Quem pediu pra ser transformado? Se prepare Se prepare Se prepare Porque ele veio Ele veio Soltando pelos montes Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Fazendo a vitória Ele veio Já posso sentir Ele veio Soltando pelos montes Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Ele veio Levanta a sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Porque ele veio Quando ele chega A doença não aguenta Vai embora Quando ele chega Quando ele chega A situação muda na mesma hora Quando ele chega Quando ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu Pra ser renovado Seja renovado agora Quem pediu Pra ser curado Seja curado agora Quem pediu Pra ser transformado Se prepare Se prepare Porque ele veio Ele veio Soltando pelos montes Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Sinto a vitória Ele veio Já posso sentir Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Sinto a vitória Ele veio Levante a sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Você está sendo batizado Você está sendo tocado Você está sendo renovado Ele está aqui Ele está aqui Ele já chegou Ele já ouviu o teu clamor Ele já ouviu o teu clamor E não mandou ninguém Pra lhe representar Ele mesmo veio É real Ele já ouviu o teu clamor Ele já ouviu o que eu resolvi Ele é amusual Obrigado.